Tempo de soma, onigate, nate, para agate, para sangate Tempo de soma, onigate, nate, para agate, para sangate Tempo de soma, onigate, 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 para agate, para agate Tempo de soma, onigate, para agate, para sangate Bom dia. Bom dia. Queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui junto com a Sangue. Isso é realmente muito feliz, muito maravilhoso encontrar os praticantes. Não sei se estão praticando muito ou não, né? Estou muito praticando. A gente se encontra, a gente se entende, né? Estou muito feliz por isso. Então, o nosso tema hoje é as quatro majoridades relacionadas à nossa própria vida. Então, eu vou começar contextualizando isso, né? Nós estamos seguindo um caminho a partir do Budismo de Getrano. E, como vocês sabem, tem várias linhagens. As várias linhagens têm várias prioridades no ensinamento. E, em um certo sentido, às vezes, na medida em que o Budismo vai avançando, o próprio Buda, ele termina sendo um pouco esquecido. Lembrando, por exemplo, quem vem pelo Zen, isso é uma das coisas que no momento virava, assim, nos anos 70, e isso nos anos 80, né? Eu ouvia as imagens na sala do Zen, o Buda não estava muito por ali, assim, né? E os ensinamentos que eram lembrados, eles sempre diziam respeito ao Mestre Dórico. E aí, vocês vão ver outras linhagens, que também vão lembrando, que eu também tirei. A linhagem de Letirei vai dizer, olha, o tempo do Buda, você quer onde passou? Eu perdi o tempo de Letirei. Então, isso é interessante, assim, de ver. Quando a gente olha a linhagem mínima, de modo geral, a gente considera a figura principal do Impostiano. A linhagem mínima, a gente vai ver um dos Mestres mais recentes como realmente a expressão última. Isso não está equivocado, não está, assim, não tem nenhum problema nisso, porque, na verdade, o Buda Sakyamuni se expressa inteiramente em Guru Rinpoche. Então, como se Guru Rinpoche faz uma expressão do próprio Buda, do mesmo modo, quando nós vamos tomando os ensinamentos que surgem na forma de termas, como os ensinamentos de Buda Sakyamuni, Buda Rinpoche, de Gautinze, dessas abordagens, de Moulin Tchampo, todos eles são expressões completas da Buda Sakyamuni. Cada um dos teatons é a expressão completa de Guru Rinpoche, e todos eles a expressão do Buda Sakyamuni. Então, não há diferença, de fato. Para nós, às vezes, isso pode parecer, pelo menos inicialmente, como se fosse uma coisa um pouco retórica, um pouco política. Enfim, pode ser de outro, porque o outro é o primeiro lado, então tudo bem, assim, não é? Mas, de fato, isso é assim, porque todos nós temos a natureza múltipla. Então, quando os seres acessam a sabedoria primordial, não existe a sabedoria primordial do Buda Sakyamuni, e de Pagma Zambava, e de Munchempa, e de Domi, não existe isso. É a mesma fonte completa, assim. E até mesmo essa noção de fonte é um pouco estranha, porque parece que, então, existe algo em algum lugar que a gente deve acessar. Mas, é melhor a gente dizer que é a mesma origem, a sabedoria, ela brota do mesmo modo. Ela brota a partir da natureza livre do espaço, em contato com as construções. Então, a natureza livre do espaço tem a sabedoria primordial de localizar as artificialidades, as construções como elas foram feitas. Do mesmo modo que a gente lembra como é que a gente chegou nessa sala, onde ela não te lembra? A gente chegou aqui. A mente lúcida, a sabedoria primordial localiza como que a gente termina construindo as aparências, de se ligarmos à aparência, de como é que a gente se constrói no meio disso, como se fosse um trajeto. Então, existe essa origem. Então, essa origem é a base de todos os Budas. Todos os Budas surgem desse modo. O Budismo, de mim, é um pouco imperialista, no sentido de que todos os mestres e todas as linhagens, enfim, são manifestações do Buda. Então, nada mais que o Budismo, com várias expressões. Então, tudo aquilo que traz algum nível de sabedoria, é o Buda. Quando não traz sabedoria, também. O Buda, não sei se o problema. Então, esse é o modo. Mas, olhando desse modo, a gente percebe que a única base que existe, estável, é essa região livre, a partir da qual nós olhamos e podemos examinar como que os trajetos foram executados e como é que aquilo se tornou realidade, como é que, então, aquilo também pode ser despontado, como a gente pode fazer o trajeto de volta. Então, o Sr. Agavasutra Buda descreve, mais ou menos, isso. Ele vai dizer que existe o caminho externo da dor e o caminho internal da dor. É certo que isso está traduzindo, não é? Então, não sei bem, Sânscrito, como é que isso está. Mas é mais ou menos isso. Existe um caminho expansivo e um caminho internal da dor. É um caminho expansivo e um caminho da origem dependente, é o que nós temos visto, assim, o que nós fazemos com habilidade. A gente pega uma coisa e faz outra, pega uma coisa e faz outra, e juntando com a outra e valindo, assim. Por outro lado, existe um caminho internalizador, onde nós olhamos o que foi feito a partir de uma natureza livre. e nós vamos nos libertando. Mas essa libertação, ela, em princípio, não precisa ter um ato, nenhum nível de rejeição. A gente vai se clarificando aqui. Porque, na medida em que nós vamos construindo, aquilo que é novo, que é construído, fica atestando a validade e a solidez, e a respeitabilidade daquilo que a gente utilizou para construir. Mesmo que aquilo que a gente utilizou para construir não seja respeitável, verdadeiro, nem estável. A gente toma aquilo como base e constrói uma outra coisa. Então, por um processo de diferenciação, aquilo que a gente constrói é um pouco instável. A base que a gente utilizou para construir parece sólida. Desse modo, vai se constituindo a bolha, um conjunto de trajetos que a gente faz, que a gente utilizou para fazer outras coisas que parecem infinistáveis, parecem verdadeiras. De tanto em tanto, sexuais da bolha, elas vão craquelar e arrumar, assim, e a gente fica admirado. E aquilo é assim... Até hoje eu fico um pouco sentindo, porque a profissão de batilógio foi o Lamento. Está certo que eu nunca consegui fazer um curso da teografia. Essa parte é escavendo. Então, vai acontecendo esse tipo de situação, as secções de aléia, de genã, as secções da bolha, elas se quebram, elas perdem a utilidade, assim, por um tempo, e, eventualmente, não voltam mais. Vocês imaginem, assim, dentista de dinossauro, ser humano. Eu tenho um tipo de profissão que quebrou. Então, tem um tempo, assim, tudo aquilo que dizia, cabeleireiro de dinossauro, toda essa parte, não está de novo. Então, tem um tipo de mundo que termina. Não tem mais como retornar. De modo geral, os mundos, eles não retornam. Eles não retornam porque as construções são novas construções, então, as novas construções não se reduzem a uma construção anterior, onde a gente apaga o que construiu. A gente não tem como apagar o que foi construído. A gente só vai ampliando. Então, nós temos essa situação, assim. Isso é a dimensão expansiva. Nós temos uma dimensão expansiva e incessante. E, por outro lado, nós temos a dimensão internalizadora, como o Buda diz. Então, todos os, hoje em dia, os Bodhisattvas, todos os praticantes, eles terminam entrando nesse caminho. Todos os Budas, em algum momento, entraram nesse caminho internalizador. Em tempos anteriores, em tempos de confusão, às vezes entraram desse modo e assim eles terminam se liberando. Esse caminho internalizador, é um caminho no qual a gente começa a lembrar como que aquilo foi construído. Então, por exemplo, a gente tem uma construção instável agora e a gente pode retomar o ponto onde a gente imaginou que a base, a partir da qual nós estávamos saindo, era uma base respeitável e segura. Mas essa base não era. A gente olha essa base. E a gente descobre que essa base, por sua vez, foi construída por uma outra base anterior, que também não era segura. Então, nós começamos a retornar. Naturalmente, que esse caminho, ele é um caminho, no início ele pode parecer fácil, mas depois, uma vez que a gente se afronta com regiões que parecem muito sólidas, então aquilo começa a ficar um pouco mais difícil. Entre as regiões sólidas, está o fato de a gente se considerar um ser humano, por exemplo. uma região um pouco menos sólida, um pouco mais acima, de se considerar homem ou mulher também. Está perdendo a sua liderança. E também os aspectos raciais, culturais, onde se vê, não como uma cultura humana, como uma cultura europeia derramada sobre uma região onde ainda existem as culturas anteriores, onde existem ainda as nações com outras línguas. eu precisei viver esses anos todos para descobrir sobre a nação Guarani, ainda existindo, derramada entre vários países diferentes, várias fronteiras nacionais diferentes, usando o mesmo tipo de funcionamento, a mente operando do mesmo jeito, falando a mesma língua, não importa em que estado nacional esteja, a gente descobre que existe isso dentro do nosso país. Não só a tradição Guarani, a tradição Tupi, nós vamos encontrar muitos outros povos, ainda como culturas muito antigas, e vivendo fora do âmbito dos estados nacionais. A gente pensa que essa situação dos curvos entre o Iraque e o Irã e a Turquia é, na verdade, essa situação dos Guaranias e de outros povos originários dentro dos estados nacionais como eles estão estabelecidos daqui. A gente pensa, não, o que existe, somos um local. Então, na medida em que nós vamos retornando, nós vamos retornando, um pouco com psicologia, um pouco com filosofia, um pouco com história, a gente vai vendo como que esses Guaranias foram se estabelecendo. Super interessante. Mas uma língua nacional, no Brasil já houve uma língua, uma língua Guarani, que era uma língua nacional, e ela foi, na medida em que ela se expandiu, ela ameaçou a língua portuguesa. Então, teve um certo momento que ela foi interrompida de cima, porque ela era a língua do povo, enquanto que a língua portuguesa era a língua dos portugueses, mais ou menos, assim, ou das elites. Mas, na medida em que o povo se expandia falando aquela língua, aquilo pareceu que não era interessante, assim, porque consolidava uma disparidade entre o povo mesmo e a classe dominante. Então, foi um gesto político essa eliminação, o que é um enfraquecimento da própria cultura. É um momento interessante, assim. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos recuando. o seu caminho internacional, doutor, a gente vai olhando, para nós é totalmente natural essa cultura dominante, e também, a gente não olha isso como um traço europeu, a gente é um ser humano. A gente tem essa noção, assim. Mas aí, quando nós vamos olhando como que isso se constitui, nós vamos vendo esses vários elementos. Como também outras pessoas estudam. Eu acho que o estudo das línguas é muito interessante, assim, porque ele permite... A língua é a expressão sensada. Então, o estudo da língua, da etimologia das palavras, da origem das coisas, já é muito interessante, porque ela revela como é que o tricô, o crochê da realidade foi sendo montado parte a parte, e as laçadas, elas começam a ganhar nomes, as expressões linguísticas que começam a surgir. Não sei se foi interessante. Uma vez eu vi um estudo que trata da... Eles diziam assim, os portugueses eram muito duros, e os negros, eles tentavam abrandar a torreza da postura dos portugueses. Então, eles é que introduziam os diminutivos. Mãinha, painho, ouça coisa, assim, com o minho, que, e a longas palavras, então, elas mais cantadas, é uma forma de abrandar aquela coisa meio cortada, relacionosa. Quem guardou essa coisa mais furiosa foram os gaúchos. E aí, as pessoas vão olhando assim, os pernambucanos, eles já cantam. Normalmente, nós temos uma coluna de pernambucanos, e ao longo, eles estão contentos, até em Brásio. Estão muito felizes. A gente está para lançar uma rádio agora, uma rádio web, e a gente viu que quem ia falar eram os pernambucanos. E aqui, eles ficavam estranhos, uma rádio web gaúcho, e falavam para o pernambucano. Elas estavam, assim, em crise agora, uma crise de identidade. Então, eu achei estranho o sotaque do arraso. Mas esse é o ponto internacional que a gente vai olhando e vendo como essas coisas vão se construindo. Agora, enquanto a gente ver como é que as coisas vão se construindo, a gente poderia pensar de onde eu vejo como as coisas vão se construindo. É o mais complicado. Eu não só vejo como é que as coisas vão se construindo, mas eu vejo onde é que eu estou quando eu olho como as coisas vão se construindo, onde é que está na minha mente. Então, esse é um ponto super importante, porque dentro da perspectiva budista, sempre que a gente olhar o que está sendo construído, mas dentro de uma perspectiva também construída, então eu tenho um entendimento, desse entendimento ele não é suficientemente amplo. Mas esse é o nosso caminho. Então, o caminho ele é interessante, porque é um caminho da visão que nós estamos vendo, mas também é um caminho de purificação do lugar a partir do qual nós vemos. que é um pouco mais difícil. Essa localização do lugar a partir do qual nós vemos. Então, quando nós, por exemplo, vamos estudar os ensinamentos de Júlio de Olimpio, por exemplo, enfim, do Júlio de Olimpio, o objetivo principal, quando nós vamos falar de sabedoria primordial, por exemplo, é purificar o local a partir do qual nós olhamos. Então, o ponto central não é a visão que a gente tem, mas é especialmente um lugar não construído, livre, que a gente precisa acessar para desenvolver a sabedoria que se apresenta quando nós olhamos nas coisas. Então, o segredo do aspecto da sabedoria primordial não é a descrição do que os mestres ou os Budas veem quando olham, mas é especialmente em que lugar eles se colocam para olhar. Nos ensinamentos da sabedoria primordial, a gente podia pensar aquilo é muito extenso, porque tem que clarificar o samsara em Deus. Mas não, porque se nós avançamos em direção ao lugar onde nós olhamos com sabedoria, tudo aquilo que é olhado com sabedoria explica a si mesmo. Então, se nós acessamos esse lugar livre, as coisas todas já estão clarificadas em si mesmas. Então, é como se a biblioteca da vastidão ilimitada dos instandantes já estivesse no próprio conjunto das experiências. Então, os tibetanos, por vezes, eles chamam-se de ilha do tesouro, onde fazemos um trajeto em direção à ilha do tesouro. Quando nós chegamos na ilha do tesouro, os tesouros são infindáveis. Esse trajeto, na verdade, é uma forma simbólica de descrever o caminho em direção ao lugar livre, descomplicado, sem conteúdo, a partir do qual nós vamos podendo progressivamente os conteúdos e nós vamos com um fluxo ilimitado, a lucidez, ela pode brotar. E, nesse sentido, é que a gente pode dizer que o limpoche é igual ao compor da Sakyamuni. É igual a do John Limpo, igual ao do limpoche. E é igual ao mestre do Alguim e aos vários três mesmos. E, nesse sentido, também, que a gente vai entender que quando a nossa visão é imperfeita, nós também temos um nível de sabedoria. Esse nível de sabedoria não está equivocado. A nossa sabedoria cotidiana não está equivocada, só que ela está baseada num conjunto, num outro ponto onde nós lemos as coisas e esse ponto é um ponto construído. Então, a gente pode, por exemplo, se construir como pai. A gente só olha aquilo com um certo olhar. Se construir como mãe, olha aquilo com um certo olhar. Se construir como filho ou como professor ou como uma vastidão de diferentes possibilidades. Se construir como chefe, se construir como subalterno, como... Mas várias funções nossas. A gente se construir de aquele modo, então, a gente olha todo desse modo. Assim, é tipo, o varredor da sala chega para o chefe e diz, olha, eu estou aqui só no departamento de empresa, né? Mas tirando essa parte do departamento de empresa, eu não posso deixar de ele falar que o senhor me parece um pouco ansioso hoje. e o senhor me desculpe, eu estou fora do... eu largando a vassoura, eu ouvi falar e aí, se o senhor precisar de alguma coisa, peça para mim mesmo que esteja fora da minha versão. Eu só sei e aí, o chefe chora. Eu também, agora, não quero ser chefe. Não quero ser. Nós podemos olhar de um ponto, mas a gente não precisa ficar preso ao ponto. Nós não somos esses pontos presos. se nós não somos esses pontos, não seríamos o que mesmo? Nós somos esse lugar livre, esse que nós somos. A partir desse lugar livre, nós nos colocamos em várias diferentes lugares. Esse é o aspecto. Esse é o nosso segredo. O fato de que nós não somos o que nós somos é que nos permite acessar a natureza búdica. No contrário. Quando a gente tem certeza que nós somos o que somos, isso está tudo perdido. Perdido por um tempo, porque uma vez que nós não somos o que pensamos que somos e nós somos o que a gente nem imagina que é. A gente vai sacudindo daqui, sacudindo dali, aquilo que não é cai fora. De um jeito ou de outro e daqui a pouco a gente vai oh, não quero, nós somos bundas. tudo é rápido. Mas aí o Buda diz ninguém me escapa. Todo mundo vai atingir a liberação. É que é tão bonito nessa estética e o que é isso? Qual é o mundo vai atingir a liberação? De certo os lixantikas? Lixantikas são os outros. Lixantikas são aqueles que não tem como você já encontrar pessoas assim, não já, né? Não tem como. Esses são os lixantikas. São irmãos, dias maridos, e aí vem o Buda e diz os lixantikas são os que não atingem a liberação, mas também os lixantikas atingem. Não é? Porque é isso? Então ele primeiro que é uma categoria que não atinge. sim, sim, eu sei quem são, mas eu sei quem são. Aí ele diz não, mas também eu senti oh, oh, oh. Mas também eu escrevi o lixantikas. Aí o Buda aproveita isso e diz os verdadeiros lixantikas são os bote-sátikas. Esse não atinge a força. Pá, como? Bom, até explicava. Por isso que eu não atinge. Eu não sei por que que o lixantikas não atinge, o Buda sabe que o lixantikas não atinge, porque eles fazem um bote de ser os últimos, então eles ficam lá para ajudar o ser. Então nós estamos fazendo esse trajeto, em direção a esse ponto. Na perspectiva budista, por exemplo, nós vamos encontrar professores, pais, mães, vamos encontrar também médicos, vamos encontrar pessoas que em diferentes lugares ajudam o caminho e aliviam o sofrimento melhor. Mas eles estão criando uma perspectiva que não é perspectiva útil, é uma perspectiva de passagem. Eles nos auxiliam, é super importante. então nós vamos incluir aí todos os mestres que pertencem a tradições que não apontam o último ponto. Eles apontam condições importantes. Então, por exemplo, vocês vão observar isso. várias tradições que não descrevem propriamente a iluminação, mas elas descrevem condições elevadas, condições favoráveis, condições importantes da história, os importantes do caminho. Algumas tradições, elas também revelam o mundo extraordinário, falam sobre o mundo, ou recebem mensagens do mundo. se vocês vão olhar as mensagens, elas são parecidas com as mensagens como nós operamos aqui. Então, elas são uma nação do próprio mundo humano em outros lugares sutis. Ou são acesso a lugares sutis que se manifestam enquanto o nosso mundo humano. Vocês vão observar isso. Por exemplo, todas as tradições que vocês vão, vocês pedem, por favor, se alguém interceda, me permita a vocês sejam aprovados no concurso, por exemplo, ou casar com o fulano ou passar no vestibular. São tradições onde, na verdade, são lugares, ambientes espelhados do mundo humano que trabalham diretamente com o mundo humano. Estão dentro da perspectiva do mundo humano, mesmo que eles sejam em regiões sutis. não é fácil também acessar essas regiões sutis. Elas têm uma operação, mas elas estão limitadas por essa perspectiva. Quando vocês olharem isso, vocês vejam que as descrições se referem a coisas que são impermanentes. Elas não vão até o ponto final. Elas não revelam aquilo que está além do tempo. o tempo, o tempo. aqui no Sérgio, essas categorias todas a gente inclui, porque a gente chama de bloco 1. O bloco 1 e a irmandade total das categorias de tradições e abordagens que vão até o ponto final junto com as que não vão. Para todo mundo junto. Por quê? Porque nós trabalhamos em rede. cada tradição ou cada nível de sabedoria ajudam um pouco dentro de um certo ambiente. Por exemplo, se as pessoas estão doentes e elas nunca ouviram ensinamentos, não adianta muito falar de ensinamentos muito elevados porque elas estão com tempo esgotados. Melhor talvez um médico que ajude elas a recuperar aquela condição ou melhor outras coisas. Então, em cada condição das pessoas tem, eu tenho um nível de abordagem. Aquela abordagem é crucial. Se as pessoas, por exemplo, seguem sofrimento, seguem perdidas, está faltando um tipo de abordagem. Geralmente, essa abordagem tem que ser uma abordagem que toque a pessoa do jeito que ela está. O bloco 1 é super importante porque nos permite ver a multiplicidade das tradições e abordagens e visões como algo que se interliga num nível sutil e beneficia as pessoas através dessa variedade de visões. Mas é óbvio que a multiplicidade das visões converge para uma visão. Ela termina convergindo. Se nós, por exemplo, tomamos as tradições que têm algum nível de condicionamento, de uma vastidão desse tipo e nós seguimos olhando o que originou aquilo, como é que veio aquilo, aí nós vamos encontrar naturalmente, nós vamos ultrapassando aquilo, nós vamos abrindo aquela visão das tradições específicas. esse modo. Então, isso se refere não apenas às tradições não-buddistas, mas também às tradições budistas. Vocês vão encontrar muitas diferentes classes de ensinamento que são consideradas do budismo. Muitos diferentes mestres budistas, diferentes budas e emanações trouxeram abordagens que são um pouco diferentes umas das outras e colocam ênfases diferentes. E nesse contexto nós vamos encontrar o Buda, que serve ao mundo, vamos encontrar o Limpoxer, vamos encontrar a Gara Vitória, o Limpó, o Ron Tchampra, só para falar da linhagem língua. Quando nós olhamos as outras linhagens, nós vamos encontrar a Tsongkapa, por exemplo, na linhagem de Lugro. Vamos encontrar grandes expressões como o Karmapa na linhagem, toda a linhagem Kádio, com todas as divisões, todas elas se referem à Tilopa, Naropa, Mata, Milareta, um pouco, Karmapa, e aí a sucessão dos Karmapas e a ramificação das linhagens. Por sua vez, vocês vão olhar o Zen, vocês vão encontrar a linhagem toda, até a Gordidharma, que é a linhagem que decorreu dentro da Índia, posteriormente Gordidharma, e ele começa a abordagem do Budismo nessa perspectiva da mente, ele começa a abordagem na China. Ele tem o primeiro discípulo, o segundo discípulo, ele tem o sexto discípulo, o sexto patriarca na associação, eles vão morrendo, vai surgindo outro, do outro, o sexto patriarca é o Hingem, que é considerado o grande sexto patriarca, onde, uma grande expansão do budismo, aí as pessoas passam a se referir ao Hingem, que o Hingem faz uma tradução dos ensinos na sua própria dúvida e da própria linhagem, então, a gente, por exemplo, é raro alguém ter estudado algum texto de Bodhidharma, existe os textos do Bodhidharma, no contínuo do Bodhidharma, são textos do Robert Pai, especialmente, mas são textos curtos, não são estanços, estanços, entendemos que Bodhidharma passou oito anos em silêncio, então, as páginas doido tudo em verde, não falam muito, não falam muito, mas o Hingem, por outro lado, não falam de todo lugar, apesar de ser dozenho, falava para todo lado, então, o Hingem, dava discurso, chegava em uma cidade, chegava para o prefeito do lado, o governador, chamava toda a população e, obrigado, quem falava foi o povo, eu não sei, sem se chama de som, eu não sei como é que tudo funcionava, mas funcionava, é que está tudo recebido no suco do sexo patriarca, que é delícia, se vocês forem estudar o suco do sexo patriarca, vocês vão pensar que é desotivo, é uma coisa, vocês vão achar que é uma linguagem parecida com a que a gente tem por aqui, porque ele falava o budismo diretamente na vida, na vida das pessoas, então, super lindo, isso era antes do budismo japonês do sul, os japoneses estavam lá na barbárie se matando lá, não, não tinha nem língua japonesa ainda, não tinha língua escrita japonesa, era o tempo de o Ineng, aí o Ineng vai indo, vai indo, vai indo, lá pelas tranças aparecem, aparecem budismo no Japão, aparecem várias linhagens, mas naquele tempo onde vai surgir o Zen, parece que essas linhagens também estavam em declínio, é como, por exemplo, o grande praticante, ele começa a ir de templo em templo, perguntando, a iluminação é possível? Aí os mestres dizem, é possível, mas por aqui não tem muito, e o mestre do vindo, eu vou à China, naquele tempo não era fácil atravessar a faculdade da China, não era fácil, mas ele foi, ele foi à China, encontrou o mestre dele, ele teve as visões correspondentes, ele fez tudo aquilo, e ele também, aí começa a falar nesse linho, então a transição da mente do Buda, não é a transição de um grande livro, é a transição do olho da verdadeira visão, aí qual é o livro principal do mestre Dove? O Shubodeno, o olho da verdadeira visão, seu livro principal, maravilhoso, aí vocês, se vocês olharem todos os livros dos grandes mestres poderiam ser chamados do olho da verdadeira visão, a iluminação da sabedoria primordial, que é a clarificação do olho da verdadeira visão, sabedoria primordial. Agora, a gente poderia pensar, a sabedoria primordial, ela está escrita em que língua? Ah, ela não é escrita numa língua, ela é escrita no silêncio, mas ela é escrita no silêncio, como é que o batata anda a palavra? Como é que é isso? Aquilo batata é porque as coisas estão escritas nas coisas, então os livros todos estão escritos nas coisas, os livros são infinitos, está tudo escrito nas coisas. Para aprender a ler, a pessoa precisa aprender japonês, não, não, chilês, não, tivetano, não, não precisa aprender língua nenhuma, a pessoa precisa é olhar o caminho internalizador, porque tem uma linguagem universal, que não é uma linguagem verbal, é a linguagem de como as coisas surgem. Então, as línguas de qualquer ambiente terminam descrevendo como as coisas se manifestam. Então, existe uma língua universal que se manifesta pela cognição e pela energia que é visível como que as coisas se desenham no ar e passam a existir. Então, essa é a língua secreta. É uma língua secreta, que não é um idioma. Então, todos os bodas, o bodas é que é um homem, o doido é um empuxer, de Agotience, Dojyan Limpa, Longchenpa, Tsongkapa, Nogin, todos os grandes mestres das grandes tradições, todos eles viram com o olho da verdadeira visão. Por isso, eles são inseparáveis do próprio Buda, porque o Buda é aquele que vê com o olho da verdadeira visão. O segredo é o lugar não construído a partir do Cosco e do Fundista. Caminho internalizador. Agora, como nós estamos dentro de uma cultura dualista, quando nós olhamos o caminho externalizador, a gente diz, caminho do mal. Caminho internalizador, caminho do bem. Mas aí também nós temos essa categoria de uma função. Porque o caminho externalizador, ele revela diretamente a... ele vai produzindo construções. Construções. Mas vocês vejam, o que é o caminho internalizador. O caminho internalizador é o caminho que vê as construções e vai reconhecendo elas como surgindo de construções anteriores. E ele opera desse modo porque ele está vendo a partir de um lugar não construído. Então, ele contempla as construções como elas se deram. Então, se as construções estão em desenvolvimento, elas também podem ser olhadas com esse olho. e isso não tem nenhum problema. E se nós estamos olhando o que já foi construído, também não tem nenhum problema. Está tudo completamente viseio. A incapacidade de olhar, que é o que nós vamos chamar de avídia, é o olho da verdadeira confusão. É o olho que olha a partir de uma base construída. E a gente se esquece que aquilo era uma base construída. a gente toma aquilo como verdadeira. A pessoa diz eu vou passar no vestibular, eu vou passar no concurso. Pronto. Esse é o olho da verdadeira confusão. A pessoa toma algo limitado com a coisa mais importante. Não sei se você já viu alguém assim. teimosia mais ou menos assim. A pessoa se prende em alguma coisa e pronto. Entende? A pessoa nega qualquer liberdade possível em relação àquilo. A pessoa certísse. Tem alguém teimoso aqui. Não vai ficar feliz que não tem ninguém. Está o bem. Então, todos nós temos um rio de ah, isso não é bom. Isso não é bom. Ah, até aí tudo bem. É pior que isso não é bom. Então, esse ponto isso é aquele ponto define o olho da verdadeira confusão. Daí em diante surge sofrimento ou surge uma série de outras coisas. Aí passa um tempo e diz ah, não importa nada. Por que eu tive sendo aquilo? Que bobagem. Eu tive 15 anos da minha vida aqui nos dias. Então, é assim. Então, é fácil a gente ficar nessa circunstância. Então, tem esse olho que é então que dá unidade aos ensinamentos. Esse olho também permite que a gente olhe as várias visões limitadas como capazes de produzir benefícios e de produzir significados e de produzir coisas boas num âmbito limitado. Como os médicos podem operar, como os educadores podem operar como pai e mãe. Aquilo faz sentido. Como as pessoas que me derrubam produzir alimento ou produzir várias coisas que a gente precisa que vão manter essa eletricidade funcionando. É necessário isso. então, nisso, o bloco 1 que trabalha em vários ambientes a gente pode perceber por exemplo que a motivação das várias ações ela pode ser uma motivação positiva. Mas frequentemente é uma motivação misturada mista. Ela tem uma motivação positiva mas ela está junto a necessidade de fixação de algumas coisas que servem de básica então enfim de funcionar. Se a gente não tiver aquela fixação se não tiver alguém fixado preso no seu mundo trabalhando na companhia de eletricidade tudo não funciona. Aí a pessoa lá diz ah, vocês querem atingir a iluminação tudo bem mas se eu não estiver trabalhando aqui como é que fica? é muito fácil atingir a iluminação como eu trabalhando aqui produzindo eletricidade mas eu quero ver vocês fazerem isso se eu saio aqui o que é que dá? A iluminação é bobagem isso não dá certo o que cada um tem que dar é no seu lugar fazendo a sua coisa aí tem uma coisa assim mais assim não sei disso a gente precisa de engenheiros tudo arrumado o layout ficou ajeitado mas esse layout ajeitado a gente diz bem-vindo os engenheiros bem-vindo os taureiros os engenheiros os engenheiros os engenheiros os engenheiros o tempo deles é agora depois é sigilo a deles não tem disso porque eles constituem terra pura a gente precisa de um barco para fazer essa travessia a gente precisa sustentar a ilusão de um certo jeito mais ou menos assim porque não tinha os ensinamentos eles possam prosperar dentro de uma base da confusão a gente precisa sustentar um pouco a confusão num nível adequado não é muito confuso não é muito desconectado para que a gente possa avançar assim e os ensinamentos gerarem um resultado então esse é um ponto interessante nesse tempo que a gente está vivendo agora eu considero super importante o comportamento virginiano cafloriano paulino terra terra porque a gente está num ambiente que parece que está tudo afundando a natureza afunda se o ar se contamina as águas elas se rebelam nós vamos passar problemas aí nós vamos ter muitas demandas urgentes aí os ensinamentos do mundo eles entram em uma categoria de segundo nível porque afinal está faltando comida está faltando o ar aí eu tenho que lidar com coisas de sobrevivência a gente precisa ter não tudo totalmente organizado mas um certo nível de organização que seria terra pura então nós temos uma motivação elevada a gente percebe que existem regiões de regiões limitadas de compreensões construídas mas que são úteis são protetoras da massa então muitas diferentes tradições religiosas elas podem ajudar nisso na construção de terras puras construção de uma vida melhor mais equilibrada mais pacífica e a partir desse terreno a gente pode ir adiante eu considero que uma das prioridades é essa então que na nossa linguagem a gente precisa trabalhar também bloco zero bloco zero é construção dessa terra pura construção desse lugar a gente nem precisa mencionar qualquer coisa religiosa mas é um lugar necessário na época do culto talvez não houvesse essa necessidade em muitos momentos talvez não houvesse isso porque havia um tecido humano um tecido social que mais ou menos era inteligível ainda que houvesse muitas disparidades no tecido de justiça os violentes aquela cultura ela estava traduzida ou seja os ensinamentos se referiam àquela cultura e eram possíveis de ser tomados por base para então o caminho da liberação surgir agora no tempo que nós estamos vivendo parece que existem ameaças muito grandes então o bloco zero ele termina virando uma das prioridades na perspectiva budista como eu estava explicando existem muitos diferentes tipos de abordagem existem abordagens grosseiras abordagens do médium essas abordagens que tratam do aspecto primordial que vão descortinar o olho da verdadeira lei como descortinar o sabedoria primordial e a sabedoria primordial então resumindo ela está baseada na mente atemporal e livre de construções então quando nós olhamos a partir dessa mente atemporal livre das construções nós desenvolvemos a capacidade de ver como que a teia de maia na linguagem antiga indiana como que o tecido construído como se fosse um crochê ou um tricô como que esse tecido tem um único fio que vai se apresentando daquele modo aí nós vamos atravessando as múltiplas aparências e vamos nos libertando dos referenciais que por um longo tempo nos aprisionaram e na medida que a gente segue esse caminho esse caminho internalizador a gente vai se livrando dos blocos de fixações que serviram de base para as construções sobre sequência então a gente chega em algumas regiões aquilo é difícil atravessar quando a gente atravessa aquilo na medida que a gente segue desse modo é interessante assim porque nós vamos seguindo e a gente tem a impressão de que nós somos aquele que segue mais adiante a gente vai ter que se livrar até mesmo a gente começa a olhar mas quem é que está seguindo então a gente vê o que está seguindo também é um tecido construído o tricô que a gente diz eu então aquele tecido vai servindo de base e vai ajudando a construção de uma questão de uma situação até tem um momento que a gente desfaz esse tricô esse tricô interno a gente desfaz isso mas quem desfaz o aspecto mais profundo em nós é essa liberdade e quando a partir dessa liberdade nós olhamos as próprias estruturas que a gente descreve como sendo nós mesmos a gente vê que são estruturas construídas a gente pode até determinar o momento em que aquilo foi construído o momento dentro de uma história de vida onde aquelas coisas foram construídas outras a gente localiza como algo que a gente já trouxe pronto a gente diz não, isso não é dessa vida eu não tive experiências desse tipo que posso imprimir esse conjunto de referenciais isso eu já trouxe pronto trazendo assim mas a gente localiza que aquilo também é uma construção então a gente termina vendo uma mente atuando de modo cada vez mais complexo transitando além de diferentes experiências de identidades ao longo de uma vida eventualmente além das experiências de cor provavelmente porque a gente localiza essas regiões mas tudo isso se torna possível se nós formos progressivamente avançando em direção a esse espaço livre então nós estamos dentro desse ambiente esse é um ambiente onde a prática efetivamente se dá agora mesmo que a gente compreenda esse ambiente tem alguma coisa muito extraordinária que acontece que é o fato de que a gente compreende isso daqui a pouco a gente esqueceu total básico é uma moto nos fechamos o trânsito e aí surge o herói que a gente está acostumado então esse é um ponto interessante depois de passar um minuto dois minutos o herói surge e a gente o que é isso eu também estou um praticante quase matei o cara o que é isso aí volta o gravismo do praticante a gente fica um pouco chocado assim como é que é isso então esse é um ponto interessante a gente vai perceber a coisa porque existe a linha do pensamento encardeado e o praticante ele surge como um ornamento assim vários nós de tricô assim ele diz a paratidão mas aqui você puxou o filho que não desfaça esse é o problema então na perspectiva budista a gente precisa olhar com cuidado onde é que está a solidez a solidez ela está justamente nessa região ampla mas quando nós apresentamos a região ampla essa região ampla ela surge como se fosse um episódio dentro do fluxo mental usual então nós temos um fluxo um pouco desordenado eu não estou falando de você não de mim eu não eu não vocês têm um fluxo desordenado eu não faço muito esforço para ver isso o estado essa condição livre ela parece assim a gente rompe o fluxo desordenado e a iluminação ela aparece um episódio dentro desse fluxo mental se vocês mantiverem isso é de solução esse aspecto livre ele não é um episódio dentro do fluxo mental então por exemplo se eu aprender a dominar o fluxo mental pelo lance não vocês veem a iluminação frágil a gente precisa entender é confortável o que está acontecendo o que está acontecendo assim por baixo da confusão o céu então esse céu da natureza livre ele não é derrubado pelo fluxo mental desordenado isso é uma boa coisa o fluxo mental desordenado ele é como o voo de uma revolada de pássaros no céu ele não mexe no céu o céu ele é paralelo o fluxo mental desordenado ele se dá aonde ele toma por base o céu imóvel na mente ele se desenha ali como o produto do próprio céu nossa mente nossa mente ampla ela não é desafiada pelas aparências as aparências são um ornamento da liberdade luminosidade e energia da mente ampla então quando surge esse processo esse processo ele é uma consequência natural é uma expressão da natureza última então quando nós olhamos isso como uma expressão dessa natureza a gente integra essa natureza como uma base então quando essa natureza ela é integrada e se torna uma referência purificadora do fluxo mental nós temos um sorriso junto com esse fluxo mental então nós temos uma nós temos um céu dentro do qual nós nos movimentamos quando a gente se movimenta dentro desse céu a confusão a confusão não nos torna o fluxo mental que é o fluxo mental dominado por a vida tecnicamente é assim eu perdo aquilo que é construído como se fosse a base de tudo eu esqueço o aspecto amplo então quando nós tomamos aquilo que é frágil como a base de tudo nós tendemos a defender aquilo como se fosse a nossa própria existência então nós estamos dentro de avídia por isso que a gente vai ter múltiplas flutuações de energia e vai ter medos e vai ter apegos e vai ter todo o conjunto de emoções perturbadoras eles são uma decorrência de avídia uma decorrência natural de avídia que é criar uma realidade pequena e tentar segurar aquilo de qualquer jeito o que é ponderense sabe quando a gente não consegue fazer isso sozinho a gente contrata alguém é dureza aí funciona para o tempo para quando a gente escapa então esse é o ponto então isso é o aspecto de avídia avídia operando esse modo se a gente considera que a iluminação ou a lucidez é um trajeto dentro disso a nossa lucidez ela é frágil quando a gente considera esse trajeto um trajeto pessoal nós vamos considerar que a iluminação a lucidez é um atributo pessoal também e aí dentro disso nós temos fragilidade a gente vai se surpreender porque nós tínhamos lucidez daqui a pouco a gente não tem mais porque o fluxo mental vai nos levando se vocês olharem concordados parando um pouco vocês pensam olhem o mundo olhem o mundo vocês descrevem como um conjunto de objetos como um conjunto de galáxias sol, lua, etc essa é a descrição do mundo dentro da perspectiva usual são sensação por exemplo quando nós temos um sonho à noite a luz que nós vemos dentro do ambiente do sonho ela não vem do sol nem da lua e quando vocês morrerem vocês estão maduros estão mortos estão uma paradinha assim e essa luz está vindo da lua ops não tem nem sol nem lua mas tem luz mas esse é um ponto essa luz é o que? essa luz pessoal é a luz da natureza do primordial essa é a luz mãe é a luz o pai tem tradições que dizem para o pai essa é a luz incessantemente presente nós estamos esperando a desfazer esse retiro do longo e na 49 dias que é o tempo de o pessoal morre e tem uma escuridão de 49 dias a gente vai para um lugar totalmente escuro de 49 dias não come não toma água e no final não a partir da noite como não toma água vai ao banheiro mas aí a pessoa descobre que tem uma luz interna independente da luz porque do mesmo modo que no sonho a gente vê as coisas mesmo que aquilo esteja absolutamente escuro nós mentalmente nós já adivinhamos os locais todos a gente começa a ver então se a gente perguntar para um cego completo se ele vê ele diz não vejo porque ele vê se a gente fechar os olhos a escureção total não vejo não vejo fecha os olhos mas eu tenho na minha mente um mapa mental interno que corresponde então eu olho aqui se todo mundo trocar posso não sei se todo mundo posso não mas eu tenho na minha mente um mapa mental então nós temos esse mapa mental ele não é uma ideia ele é uma visão é uma luz interna que a gente vê nossa luz interna ela é a luz original da mente quando nós morremos por exemplo pode ser que a gente veja essa clara luz mas pode ser que a gente simplesmente veja os monstros aparentes dentro de um mundo então do mesmo modo que aqui a gente se olha e a gente se vê uns aos outros a gente não pensa sobre a luz quando nós estamos num ambiente desse tipo como um sonho à noite a gente não pensa sobre a luz a gente pensa apenas sobre as aparências que surgem dentro do nosso sonho a gente não vê esse aspecto mas essa luz é o aspecto mais permanente que a gente tem então essa lucidez é que vai nos permitir evitar a flutuação que aparece quando a gente considera que a nossa lucidez é uma identidade que substitui o fluxo mental aí nós vamos ver que a lucidez ela é algo que ilumina o fluxo mental não é que ela substitui o fluxo mental ela ilumina o fluxo mental ela não luta contra o fluxo mental o fluxo mental ele é o aspecto não dual é a mente vendo as aparências e produzindo a experiência das aparências a experiência das aparências é não dual com a própria mente os objetos dos sonhos são não duais com a própria mente eles expressam a própria mente naquilo e eles são vistos no fenômeno do seu surgimento eles são manifestação da mente de um fenômeno do surgimento dele mesmo aqui é uma aparência então todas as aparências elas são não duais com a própria mente então se a gente treinar nesse aspecto de contemplar a realidade em muitas direções nós temos mais possibilidade de não embarcar num momento em que coisas aparecem eu acho assim de grande importância por quê? porque quando eu acho esse termo de grande importância por quê? porque quando nós treinamos ouvimos ensinamentos etc nós podemos tomar esse ensinamento como ornamento da nossa identidade do mesmo modo que a gente pode aprender inglês pode aprender outras coisas a gente pode aprender o brilho então ele surge como se fosse uma teia construída como se fosse um crochê construído a nossa identidade ela fica ornamentada por isso o nosso mundo todo ele fica ornamentado aquelas coisas que a gente vai aprendendo mas essas coisas que a gente vai aprendendo desse modo elas não resolvem totalmente porque nós criamos estados mentais que são partes de fluxos e esse estado mental ele tem um substituído por outro e aquilo se esquece e aquilo fica para trás e passa e a gente se descobre o mesmo monstro de sempre que agora está usando palavras budista eu acho que não tem solução meu pai já tinha dito esse é um ponto delicado mas esse engano ele vem do fato de que nós sentimos que a gente se constrói de um certo jeito a gente não chegou a alterar o mundo a visão de mundo e essa visão de mundo ela só se altera quando a gente vai em direção aos lugares não construídos mas em vez de nós verdadeiramente irmos em direção aos lugares não construídos nós na verdade ampliamos a construção do lugar onde nós estamos introduzindo os outros elementos mas todos os elementos que são construídos como a nossa mente é livre a nossa mente pode ser deslocada ali para outro lugar então a nossa solidez não é a gente repousar em alguma coisa que foi construída transmitida por um mestre mas é nós entendemos aquilo que a gente tem e que não tem como perder e a gente conseguir fazer uma leitura de tudo que aparece a partir daquilo que a gente não perde que não tem como perder essa parte ela é considerada tão importante que ela é chamada de orgulho várjula o fato da gente entender que não tem como perder esse aspecto útil não tem como perder nem que a pessoa queira ela vai lá na cerimônia black eu rejeito a natureza de mundo pronto não deu certo não tem como derrubar a natureza de mundo diz vou pegar você a natureza do mal você não vai conseguir escapar a natureza do mal não a natureza do mal eu sou a verdadeira natureza da teia ela derrubou a natureza do mal eu sou do mal isso que eu sou do mal não precisa fazer uma história em mangá falando Eu disse, Samantha Bárbara me conta a natureza do mal, verdadeiro me conta, e a natureza do mal disse, tudo bem, eu não entrego. Eu disse, Samantha Bárbara disse, você tá na minha faculdade, aí ele pegou o mal. Então, no Brasil não tem isso, aquilo tem essa natureza luminosa, incessante, aberta, onde nós podemos, com isso, com o tricô que a gente fizer, os mundos que a gente fizer. No meio dos mundos construídos, nós temos apego ao que foi construído. Então, tudo aquilo que sustenta o que foi construído, nós construímos do bem. O que derrubo que foi construído, nós temos um medo mortal. Na tradição hinduísta, nós vamos encontrar a Shiva, como o destruidor das construções. E Shiva não é muito bem entendido, a gente prefere muito mais Bishma, eu não sou Bishma. Shiva, olha lá, eu não falei nada disso, eu disse assim, cale, por favor, eu não sou Bishma. Por quê? Porque nós temos apego a alguma coisa, não sei se você já percebeu. Então, essa parte assim de prara, consulsão, sustentação, eles não estão bem. Essa parte de Shiva, a gente não está achando interessante. Shiva, cara, destruição, a gente não acha interessante. Mas esse processo é assim, totalmente simétrico. Nós lembramos do aspecto convencional da vida, né? A gente nasce, a gente leva a arma, tem uma mãe sustentando o bicho, a gente sustentando, sustentando, a gente vai valendo mais ou menos assim, a gente não vai sustentando muito bem, porque aquilo aqui começa a afundar, até que Shiva, a gente fala, ah, cheguei ali. Aí, novo, pronto, morreu. Então, aqui é totalmente simétrico. Totalmente simétrico. No final, não sobra nada. Se sobrou alguma coisa, porque não deu certo. Não sobra. Mas, pra nós, esse ciclo é apavorante. Porque a gente não vê, a gente está olhando com oito dia-vídeo, não estamos limitados naquilo que a gente se fixou. Então, a gente não vê o aspecto amplo, livre, não das coisas externas da nossa, mas do aspecto amplo, no qual nós estamos totalmente imersos. Nós surgimos, nós somos expressões desses aspectos amplos. Se a gente, dentro dessa noção internalizadora, a gente olhar como é que a gente surgiu, a gente vai ver uma série de laços de tricô que vão construindo aquilo que nós vamos chamar nós mesmos. E, talvez, a gente não descubra que o que nós mesmos somos é a agulha e a liberdade de fazer as construções. Ainda que o tricô se desfaça e explota tudo, a agulha, ela está livre, leve. E ela constrói em qualquer vida. Um bom exemplo disso nos temas biológicos da biosfera, você já pensa assim, como é que foi a destruição dos dinossauros? Foi alguma coisa. Pois, olha, a vastidão de dinossauros que tinha de todos os tipos, eles duraram, a era deles foi muito mais longa do que era humano até agora. Então, aqui foi um período... Quem sabe a duração dos dinossauros? Isso foi há tanto tempo que eu não... Isso quer dizer? Mas é o que eu digo, algum rumo ao olho é que está bem. Ah, não é? Se a pouco apareceu. É, por favor. Vamos concentrar. 167 milhões de anos. 167 milhões de anos. Sim. Você diz mais? Sim. Mais longa, 300 mil. Mais longa. Mais longa. 300 milhões. Mais longa. Achei. Você acha que o problema desse nome aqui é 300 milhões? Mas eu estou achando? 200 milhões de pessoas humanas? Não, não. Não, não. Não entendi. Não entendi. 200 milhões? 200 milhões? 200 milhões? Não, não entendi. 200 milhões? Já são 10 mil anos. 10. 10. 10. É uma raça humana, né? 40. A civilização já é um declínio. É quando são salas. O homem está dentro de tal, 500 mil anos. 109... O outro... 160 milhões? 200 e 23 mil. Continua. 605 milhões de anos. A gente dá para quem pensa queмimando comamsetenta mil milhões. Pense... um asteroide que bateu contra a Terra. Mas tem outras visões agora, bem recentemente eles estão desenvolvendo outras visões. Eles viram que o asteroide bateu, mas não houve extinção imediata. Então houve uma alteração na atmosfera, uma alteração no ambiente, que tornou impossível a sustentação da vida naquele formato. Ele levou um templo e aquilo foi desaparecendo. A biosfera tomou uma outra infeição. Agora se a gente olhar antes dos dinossauros, também havia uma outra coisa. Então esse processo era a teia de mar. Ela pode cair por pedaços inteiros, mas o que continua? A agulha continua. Comecei a tricotar, faz tudo do outro jeito. Uma das coisas que eu acho mais montada, perturbadora até, é a semelhança que tem, por exemplo, as galinhas com os dinossauros. Tem pessoas que estudam assim, olhando a morfologia da estrutura dos ossos e das soluções da arquitetura e dos bichos. Então eles acham aquilo super parecido com os dinossauros. E aí eu entendo o carro, né? Os dinossauros devem ter comido os humanos por muito tempo. E aí eu estou brincando, porque os dinossauros humanos não conviveram. Eu acho super importante a gente entender que, esses tecidos eles, para que elas se desfazem, né? Mas a base do tricô, ela continua assim, cobre, perfeita. Isso é super importante. E uma outra área que eu acho, assim, muito relevante, que é a área de interface entre o organismo e a coletividade de organismos. Por exemplo, quando a coletividade de organismos se torna um organismo. Então a gente tem... Todas as etapas, elas estão sempre representadas por alguma coisa funcionando hoje. Com seres humanos também. Hoje nós somos uma coletividade, mas uma cidade como São Paulo, ela continua liberada como um organismo também. Ou seja, é um organismo onde vem a aliança de uma região muito longa, que tem um sistema excretor, que tem fluxos de água e fluxos, assim como qualquer organismo. E nós aqui dentro, a gente não tem a liberdade de um organismo independente, nós temos a inserção dentro de um fluxo. Nós não temos como evitar de comer o alimento que surge no supermercado. De respirar o ar que está... que pertence a todo organismo, né? Então, a toxidez que cada um produz, ela precisa entrar numa circulação e ser retirada. Então, tem uma inteligência retirando todos os defluentes tóxicos que cada célula, que nós, em caso, produzimos, né? Então, tem uma inteligência de organismo. Mas nós não nos sentimos propriamente detencendo ao organismo. Nós ainda temos uma consciência separada. A gente pode facilmente sair daqui, pegar o aluno no bicicleta, sair pelo aluno e voar, assim, em direção a qualquer lugar. Pegar o aluno e um para outro lugar. Então, a gente tem essa capacidade. E outras individualidades podem vir para cá e entra. Nós podemos... Mas isso acontece também com os organismos. A gente é capaz de pegar um órgão de um outro lugar e costurar ali, tirando um pouco a rejeição. A gente dá uma manipulada, assim, quando a rejeição cessa, aquilo começa a operar dentro de um organismo maior. Então, nós temos essa possibilidade de fazer isso, assim. Então, é interessante como que uma secção de um outro organismo vem, uma coletividade de células vem e encaixam ali dentro de funções. O Brasil é uma colagem disso também, né? Eu estava ouvindo ontem, né? Eu vi um estudo que mostra que o Brasil é o país com maior diversidade étnica. que é um estudo genético, né? As componentes que pertencem ao povo brasileiro. Eu tenho conto de gente de todos os jeitos, assim. O que é, para nós, é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente se olha e é muito diferente de um dos outros, assim. O que é isso? Então, nós fomos num ambiente... A gente, o Luiz Gonzaga, o professor Luiz Gonzaga, ele chamava a atenção disso, assim. Acho que tem outros pensadores aqui no Brasil que consideram que isso é uma vantagem, né? Isso é alguma coisa... O Luiz Gonzaga considera que é como se fosse a civilização do futuro, uma capacidade da gente estar... Todos nós somos diferentes, mas nós constituímos um intercípio, constituímos uma unidade dentro disso, assim. Então, a gente fica para lidar com as diferenças, apreciar as diferenças. Então, isso é um ponto interessante. Mas eu estou, na verdade, eu estou voltando ao ponto inicial do que eu encontro hoje, que é localizar o que nos dá segurança. Então, eu estou brincando um pouco para áreas onde a gente se perde e volto para esse ponto. Agora eu estou descrevendo esse ponto a partir da agulha e da linha. Então, ainda que o tecido se rompa, a agulha e a linha não se rompem. Então, quando nós olhamos os tecidos e tomamos os tecidos como a base do nosso funcionamento e nos fixamos a ele, aí surge a avídia. E de avídia surge dor, surge aflição. Que é a primeira nova verdade. Mas, por exemplo, eu posso lidar com as várias aparências, reconexando elas como um ornamento da agulha e da linha, da liberdade e da construção daquilo. A gente pode olhar desse modo. Então, isso é uma visão ampla, na verdade. A gente diz que tudo o que nós vemos são expressões da agulha e da linha construindo. Nós temos um universo multidimensional. Porque cada pessoa olha a partir do seu conjunto de fixações. A gente tem uma leitura do que acontece em volta, que é não igual com a sua própria mente. Então, a sua própria mente não é que ela projete fora. Ela vê como quem olha o espelho. Ela vê o seu mundo interno. Mas a pessoa vê o seu mundo interno como se fosse alguma coisa externa. Preso desse modo, a pessoa está fixada e ela não tem realmente uma capacidade de se livrar das circunstâncias que vão sacudindo das suas próprias estruturas de rigidez. Mas quando nós olhamos tudo isso, incluindo os sofrimentos e as dificuldades todas, nós olhamos isso com um olho amaravilhado, assim, que pode ser o olho de quem vê um filme e vê como o filme é capaz de balançar as pessoas. Sendo que nada tem ali, senão tela e luz. Quando a pessoa vê isso, a pessoa só consegue olhar isso porque ela está olhando com o olho do diretor de cena. O diretor que está produzindo as cenas. Então, ela está olhando com o olho de quem tricota e produz as aparências. Então, a pessoa está livre das aparências de filme que ela já produziu. Ela está em um ambiente amplo. Ela não vai chorar com o filme que ela produziu. Ela não está fixada naquilo. Então, isso é o caminho internalizador. O caminho internalizador pode nos levar a esse ambiente muito amplo aonde todas as aparências são vistas como um organismo. Eu estou agora, agora vou concluir essa parte aqui. Então, essa descrição que eu estou fazendo é uma tentativa de estabelecer uma diferença com a descrição do caminho espiritual enquanto um estado particular que eu posso desenvolver, que é um estado meditativo particular. esse estado meditativo particular como substituindo um fluxo mental. Então, sempre que a gente substituir o nosso fluxo mental por um outro fluxo mental, que é, por exemplo, um estado meditativo, o estado meditativo é tão frágil quanto o fluxo mental. é substituído depois pela continuação do fluxo mental. Mas, essa lucidez, ela é uma outra coisa. Ela vê o fluxo mental com meditação ou sem meditação como algo produzido pela agulha e pela linha. E a agulha e a linha, ela vê como o tricotador amplo do espaço. Então, nós temos uma capacidade lúcida interna que pode se manifestar como um tricotador que começa a construir. Isso é a transição para o primeiro elo da originação dependente. Então, nós temos inicialmente a liberdade, aí nós começamos a tricotar e vamos entrando no primeiro elo que pode gerar a vida. Então, quando nós estamos gerando a vida, que seja, nesse momento, nós não podemos reconhecer que tudo aquilo que é construído pode virar prisão, mas pode ser visto como uma expressão da liberdade, da agulha e da linha. E você pode ter que botar o que quiser, não é verdade? Quando alguém embola. Essa parte aí é problemática. E essa linha tem muitas cores. É. Eu já venho assim mesmo. O exemplo não é acabado. Muitas diferentes cores. Muitas diferentes cores. Você podia fazer uma construção meio enlouquecida, se não precisava fazer só um... Puxar um... Isso. Aí a gente vai olhando, por exemplo, o tecido social do nosso próprio corpo, obedecendo tudo certinho. Melhor que a gente assim. Mas sempre tem algum câncer que resolve a construção de um outro jeito. Infelizmente, nós temos um organismo repressivo, no caso, um organismo de defesa interna, assim, imunológico, vai lá e... Você estava fazendo tudo errado. Desmanche. Aí a gente desmanche. Se não desmanche, não botamos uma... Uma química na química. Aí depois a gente começa a encotar, mas o que sobrou. Nós temos uma vitalidade infinita. A vitalidade infinita não vem da construção. Ela vem da base que nos construiu. Quando a nossa construção afundar, você vai pegar para o chão o fio. Você vai manchar tudo. Não tem uma assim. Você podia fazer esse exercício. Não tem a pena. Por que você não consegue fazer isso? Ainda assim, o que ela tem de fato, de fato, é a agulha e a liberdade. Até mesmo, a agulha e a liberdade, de não... Não tricota mais. Se você for uma parte de frente mesmo, não sabe. Mas agora eu prendo vocês. Aí você podia dizer, não, eu levantei uma prisão porque você está aqui dentro. Eu sou livre. Eu sou livre e posso continuar tricotando. Então, vocês vejam, o tricô, ele não é um problema. O problema é a fixação em relação ao que é construído é o fato de que a agulha, ela perdeu a liberdade. Agora, a agulha só pode produzir alguma coisa a partir dos nós que já foram construídos. Isso é a agulha. Isso é a leve genana. Segundo os doze anos. A agulha, ela aparentemente perdeu a liberdade. Se eu olhar para ela, ela está sempre na mesma coisa. Ela pega um nó que já existe, mas, na verdade, na verdade, a agulha é livre. Totalmente livre. Ela pode a qualquer momento parar aqui, pegar, e dar um outro lacinho e começar uma outra coisa. a agulha? 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 surge como o construtor do mundo das aparências, como nós vemos. Então, por exemplo, as floridas podem ser diferentes. Então, vai ter um Brahma, um florida. Mas o mundo delas, os mundos dos dinossauros, eles tinham outros Brahma que produziam aquelas aparências. Então, Brahma é uma deidade relacionada ao mundo humano, de algum modo. Então, assim, eu posso pegar Brahma e dizer, Brahma é além de todos os mundos. Aí nós vamos ir conectando Brahma com esse aspecto, além de qualquer coisa, que seria transcendência Brahma, totalmente transcendente, que vai se fundir com o espaço, com a Samadha Brahma. Então, essa visão, ela não sucumbe. As nossas aflições, elas operam todas dentro dos mundos construídos. Os mundos construídos, como é que eles não se prendem? Eles não se prendem porque as opções que nós temos para movimentar a nossa agulha, elas dependem dos pontos que já foram dados. Isso. Isso é a vida. A gente só vê os pontos que já foram dados. A gente não olha de forma livre, não consegue olhar de forma livre. Então, o exercício dela é interessante, porque ela tem liberdade em relação aos pontos que já foram dados, mas tem um nível de energia de apego, que mantém ela mesmo no meio do ensinamento para fazer isso. Então, quando ela morrer, ela vai estar dando um outro lugar. Mas aí, eu olho para a agulha e diz, isso é a Samadha Brahma. Aí, eu atingi no meu. Então, é interessante esse aspecto, mas é uma aparente liberdade que produz um conjunto de construções, mas a originação dependente faz com que a gente olhe as construções já feitas e, a partir delas, a gente vai se expandindo. Então, o mundo vai se expandindo, expandindo desse modo, dessa forma. A gente tem a sensação, por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo, que a nossa civilização, nesse momento, está indo em direção a uma destruição, uma autodestruição. Porque nós não conseguimos dar pontos, se não a partir do que já foi construído. Então, parece que aquela construção é muito séria, muito verdadeira, muito concreta. Isso é a história do ser humano. É um pouco assim. Eu acho isso super complexo. Porque nós estamos dentro de uma estética desse tipo. Por exemplo, se a gente faz um médico, um psiquiatra, um psicólogo, pode haver a tendência da pessoa fazer um diagnóstico. Quando a pessoa faz o diagnóstico, há uma tendência, que não é preciso seguir, mas uma tendência de consolidar aquilo da forma como ela foi vista e diagnosticada. Então, na visão budista, isso significaria um impedimento para o caminho internalizador. O caminho internalizador é um disfarço aquilo. Eu não vou ali para ver como é que está, o que é de sólido. Não é sólido. Então, todo o desequilíbrio, toda a confusão, toda a situação difícil que a gente pode localizar, ela não é fixa. Ela pode ser desmontada. Eu andei, eu não estudei Freud propriamente, mas por uma situação kármica, eu tive sempre um apego à visão budista. Aí, quando eu vou olhando os outros autores, eu vou vendo as diferenças. O que me interpensou em relação ao Freud, foi assim, que ele tinha uma visão que eu consideraria que é pessimista. Ele considera que a pessoa pode ir até um nível de neurose e estar com a sua neurose. Mas ele não considera que a pessoa possa superar isso. Na visão budista, não faz sentido isso, porque a nossa natureza é livre. Nós estamos livres das neurose também. Mas quando eu vi que o Freud, ele se interessou pelas pessoas e seguiu se interessando e tentando ajudar, eu pensei, não pensa como ele diz que pensa. Porque se ele pretende ajudar as pessoas, ele imagina que a pessoa possa mudar. Então, tudo bem, pode usar o postinho. Eu também, o periódico, eu não escuto bem, é uma linguagem. Mas, de fato, nós podemos ir ao próximo daquilo, com o que eu estou. Então, todo psicólogo, psiquiatra, de algum modo, ele acredita que as pessoas possuem de algum modo não. Mas tem os Jungianos. Mas isso, você está falando aqui, isso é uma outra coisa. É. Se Jungianos e eu tiver, assim, já é mais ou menos, eu não sei como uma fala. Mas Freud era o que dizia sem poder de rato. Está lá, olha. Não é mais. É outra coisa. É. Olha, isso, isso foi uma mulher de curta. É. Isso é maravilhoso, não é? É isso, não é? É isso mesmo. 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 É. É. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mas, talvez, os seguidores de Freud, eles tentem fazer, assim, alguma coisa, tentem fixar o Freud para ficar tranquilo, né? Agora, eu acho, também, muito bonito que o pensamento freudiano, ele origem muitas diferentes linhas, né? que, mais ou menos, contestam um pouco, mas elas surgem de uma mesma base. Então, eu acho isso, assim, de grande importância, porque, vocês vejam, Freud, ele introduziu o mundo interno como relevante, né? Como determinante. É o inconsciente. É o inconsciente. É certo que o meu budismo inconsciente é, mais ou menos, uma confissão de uma desabilitação, né? Porque o inconsciente é um estado transitório. Os problemas funcionam na consciência. Mas, se eu tomar o inconsciente como uma coisa sólida, eu vou ter problema. Porque, aí, eu começo o caminho de volta, o caminho internalizador, de volta. Eu não consigo olhar para o inconsciente. Esse inconsciente tem algum lugar. Mas, o inconsciente, de algum modo, ele representa uma experiência verdadeira, que é a experiência do conjunto de pontos que já foi dado, que representa as possibilidades que eu tenho de movimento. Então, aqui, eu não sei nem do onde é que surgiu. Mas, está ali. E, a partir daqui, é que eu vou adiante. Eu acho bonito esse esforço, essa forma, assim. Ela é relevante, ela produz um benefício. Agora, para os psicólogos e psiquiatras, eu ia sugerir, especialmente, assim, o estudo das curas surpreendentes que ocorreram e que desafiariam a própria visão dos diagnósticos. Eu acho que é muito relevante isso. Não só os psicólogos e psiquiatras, mas, também, os médicos, né? Então, como que aquilo que não poderia acontecer, derreve de acontecer? Eu acho que um ou dois desses casos, assim, eles podem jogar luz e ajudar muito na elucidação do próprio processo e fazer com que o processo psicanalítico lhe dê salto. Esses saltos, eles seriam a nossa capacidade de olhar regiões que seriam rígidas e ver como que, em algumas condições, aquelas regiões rígidas, elas se transformam. Porque toda a visão, aí, a visão floridiana, ela surge como ciência, né? Toda a ciência, ela também, ela tem regiões que são tomadas como sólidas e verdadeiras, mas que, a partir de um certo tempo, elas são atravessadas também e outras questões que elas podem surgir. E, como o Deus está explicando, o Freud, ele incorporava isso. O que não está verdadeiro, mas, de repente, a gente viu que isso é uma outra coisa. Então, esse é um método científico, a gente vai experimentando e vai indo adiante. Mas, aí, eu retorno, eu estou parando por esses vários temas para poder retornar à liberdade da agulha. A agulha é verdadeiramente negra. Se a gente olhar, mas o que é a consistência da agulha? A consistência da agulha é como se, de repente, a gente mesmo voltasse a olhar para nós mesmos, assim, olhar para dentro de nós. Ou seja, eu estou parado e o que é essa agulha? Então, nós vamos encontrar essa agulha como algo que é não nascido, não tem origem temporal, ela está lá. E a liberdade do movimento dela, nós vamos encontrar energia e luminosidade. A gente não vai encontrar propriamente cognição, nada discursivo, nada de palavra. Mas nós vamos encontrar energia e a capacidade de construção. Uma liberdade frente às construções e a tudo que surgiu a partir de energia. E, na sequência, nós vamos ver a habilidade de ver o que foi construído, que é o embrião da cognição. Então, essa cognição que é capaz de ver o que é construído, ela não é uma cognição discursiva por palavra. Ela pertence à visão. A gente olha e vê. Então, ela independe de se é sânscrito, se é tibetano, se é português, inglês, o que é que é. Não é por palavra. Aquilo é visto e pronto. É como ela olha nele. A pessoa não precisa escrever ponto para esquerda, ponto para direita, ponto para esquerda, ponto para esquerda, ponto para esquerda, ponto para baixo, ponto para cima. Não precisa escrever, não precisa palavra. Ela olha e vê. Então, esse olhar é o olhar que vê. Aí, a pessoa, por exemplo, ela pode pensar no que que me faz pegar essa cognição e fazer atravessar a laçada. Então, tem uma natureza livre da mente que permite fazer esse movimento. Quando a pessoa dá uma laçada, surge uma outra possibilidade agora, que é essa última laçada, de ancorar a laçada subsequente. Aí, nós estamos trabalhando no bordo de a área virginana, no bordo do apego, no bordo das possibilidades da nossa ação. E isso termina definindo, coletivamente, surge uma bolha de verdade, que é a colagem das possibilidades de todos nós. Então, quando os educadores encontram as pobres crianças e eles vão então falar do mundo, eles vão falar do quê? Eles vão falar do que é visto, do que é diferente das pessoas. Eles vão escrever a bolha. Isso é muito comumente. Para a gente poder entender que isso é uma bolha, a gente precisa conversar com pessoas que pertencem a outras culturas. Então, agora nós estamos, assim, uma terraplanagem cultural. Então, as outras culturas vão desaparecendo, assim. Quase que a terraplanagem. Um fogo cultural, assim. Aí vem aquele fogo e vai destruindo a floresta. E aquela cultura vai desaparecendo junto com o fogo. E vem as grandes máquinas que vão derrubando as águas, que vão derrubando a cultura. Não é mais possível viver daquele modo. Não é mais possível entender o mundo daquele modo. Então, isso aconteceu em muitos diferentes lugares. Em muitos diferentes momentos. As culturas antigas, elas foram terraplanadas. Mas é interessante olhar as culturas antigas. Então, quando a gente ouve dos Guaranis, que a Inhanderu está intacta em meio a tudo isso. Quando surge a visão, quando vocês olham para eles, eles não estão ansiosos, nem nervosos. Eles têm uma fé completa em Inhanderu, porque eles veem a vitalidade de tudo. Ou seja, o poder da agulha, construindo. E eles vão dizer que Inhanderu é o que move na outra agulha. Inhanderu tem impacto. Então, está tudo intacto. Se eles morrem, isso não é o problema. Então, eles veem a civilização atual como uma civilização que está com o problema. E as pessoas atuais, as pessoas que estão com o problema. Mas eles não veem propriamente isso. Ainda assim, o mundo deles está super apertado. As possibilidades das agulhas deles. Porque eles usam outros laços que não nós. E os laços deles estão sendo sustentivos. Então, está desaparecendo a possibilidade deles, darem laços. Segundo as visões deles. Incluindo a capacidade deles de se deslocar. Porque eles são nós. Eles vão para uma estrada e começam a andar. As primeiras estradas que os portugueses usaram eram as estradas indígenas. Onde os portugueses humanos se deslocavam. E sempre se deslocaram. Foi para juntificadas. Mais largas, menos largas. Que iam até a terra dos ingras. Isso está tudo documentado. Então, teve, por exemplo, os portugueses. Que subiram pelas estradas dos índios. Em direção às terras incas. E saquearam lá. Usaram esse mesmo método. Que foi usado também no Velho Oeste. E foi usado assim. Esse método tradicional. Para cercar, matar todo mundo. Roubar o que der e voltar. Método da expansão da civilização. Digamos assim. Aí se encontrou que houve essa grande expedição portuguesa. Aí eles saquearam. Quando voltaram. Aí vieram outros perigos no caminho. Que saquearam eles. Aí aquilo foi a última tentativa portuguesa. Nesse índio. Cortes já tinha feito a volta. E já tacou por lá. Aí os portugueses insistiam. Não. A coisa já está sendo feita pelos perigos. Então não precisam destruir os índios. Então esses povos. Eles têm visões muito diferentes. É interessante a gente ver. Como que isso opera. Porque isso nos produz um outro lugar. A partir do qual nós podemos olhar nós mesmos. Quando nós olhamos a nós mesmos. A gente diz. A humanidade. Está condenada. A destruição. Está condenada. Não sei quanta coisa. A humanidade. Ela é maravilhosa. Vai colonizar o sistema solar. E o cósmico inteiro. Nós temos um pequeno problema. A gente não sabe como controlar os buracos negros. Mas fora isso. Se correr assim. Nós vamos levar a civilização humana para o cósmico. Nos aguardem. Ha ha. E se não der os seres humanos. Nós vamos criar humanoides. Eletrônicos. Robôs. Que vão colonizar o universo inteiro. A gente só está com um problema. Que pode ser que eles se desenvolvem muito. Voltem e colonizem a nós mesmos. Então a gente não queria que isso acontecesse. A gente precisa de um sistema de fuzil. A gente aperta o botão. Queima o sistema de gente. A gente não consegue nos atacar. Eu acho que isso é um bom roteiro para uma delas. Você não acha? Então. Essa situação. Ela nos ajuda a entender. em perspectiva. A nossa condição humana. A gente precisa rir um pouco do nosso conjunto de fixações. Para poder atravessar no caminho internalizador. A gente poder atravessar bolsões de realidades. Que a gente vai considerar fixas e totalmente verdadeiras. A gente vai atravessando. A gente tem que rir um pouco da condição humana. Rir um pouco da civilização humana branca. Com as suas certezas. A gente precisa atravessar isso. Se a gente não atravessar. A cultura vigente. Ela vai indo. Vai indo. Vai indo. Nós estamos nesse bordo. É provável que a gente não tenha tido ainda. Uma outra circunstância como essa. Então. Há muitos pensadores hoje. Que estão trabalhando diretamente nisso. A gente não sabe se vai dar tempo. A gente não sabe. Mas. Enfim. É divertido. É um grande cabrinho. Eu comimento assim. Fazer o que é. 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 Então. A gente vai. Vai se movimentando. Não é? É possível. Mas. Essa diferença. Essa. Esses sinais. Isso pode ser visto. As pessoas sérias. Que vêm pelo lado da ciência. Elas. Elas se baseiam no que? Elas se baseiam em estatística. Todo mundo sério. Na revolta de quadro. A hora ponte. Ou a morte. Aí tu vê assim. A curva da população. Que vem assim. Daqui a pouco começa assim. Daqui a pouco. Tá indo assim. Um pouquinho. A gente tá duplicando. A cada período. Aquilo já tá pensando nisso. Se duplicar de novo. Que também vai ficar nisso. Ela já sabe que não vai duplicar de novo. Agora se não duplicar de novo. O que vai acontecer pessoal? Vai ser uma grande transformação. A gente pega o consumo de combustível fácil. Vai duplicando. 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 Agora se duplicar de novo. Estamos todos mortos. Então não vai duplicar de novo. Aí tu olha. Por exemplo. Terras. Aráveis. Aí tu vai encontrando. Não tem como expandir mais que não tanto. Portanto não vai expandir. Porque. E assim tu segue. Aí tu vai olhando. Poblição. Contaminação. Distrição ambiental. Distrição dos mares. Daqui a pouco. Não sobra nada. Se não sobra nada. É simples. Aí são cientistas sérios. Olhando as coisas. Aí tem uma sobrevida essa visão. Essa visão tem uma sobrevida. que dizem. Os cientistas são homens radicais contra o progresso. Não. Perfeito. Não. 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 São estatísticas imprecisas. teóricamente colocadas. Isso. そうas. A capacidade da vida de empresa. De trazer o progresso e salvar a humanidade. Isso queira mais de dois anos. Mais cinco anos. O que é que não vai acontecendo, né. o destino das pessoas vai se tornar todo mundo ecologista só que agora surge eu acho que uma variante que me preocupou um pouco que é os ecologistas e a gente poderia dizer assim os apocalipsistas aqueles que acreditam não, agora não é o tempo da salvação agora é o tempo do apocalipse é simples não é para salvar agora é assim é para destruir eu achei isso para criativas então tem visões visões afetivas que dizem, não, está tudo escrito eu tenho vários livros agora é o tempo do que? teve o Gênesis e agora seria o o apocalipse julgamento dos bons e dos maus é assim e agora é isso então nós vamos salvar o que? não dá para salvar agora é o tempo de afundar nele então surge um pessoal assim, superável me afundar e a gente olha mas a gente não está fazendo a coisa para endireitar claro mas a gente está para afundar nele então isso é uma variante uma variante do samsara seja como for como também dizem os cientistas a humanidade como um todo ela é um tremor estatístico da deusfera é um tremor estatístico acabou o ser humano aí segue mas no budista não é um grande problema também porque a gente termina reenganando como um bactéria assim não é? não é? a gente sempre vai ter barata, rara não é? você vê, veja, as florestas todas voltam, né? vocês olhem o que aconteceu em Tchernobyl, né? maravilhoso, os lobos, os robustos, a bicharada toda bonita, salada fácil de fotografar de noite porque não tinha foto a gente estava erradando a foto da firma e os ciclos de vida deles são menores aqui não chega a dar um problema realmente está surgindo um lobo com pelagem de arco-íris uma árvore com um cara de figueira com um cara de goiadeira aparecendo os bichos as coisas mais interessantes esse é o topo eu estou dizendo bobagem eu acho que ninguém viu nenhuma alteração nós somos seres humanos os contaminados muitos seres nasceram com corpos deformados com alterações genéticas mas outros animais, aparentemente, eles não vêm eu até acho porque quando algum desses animais nasce com uma perturbação ele não é apto naquele ambiente ele morre é um ambiente selecionante talvez até tenha uma mutação genética favorável porque tem muitas mutações mas quando tem um ambiente regulando as mais aptas pode surgir alguma raça interessante no meio disso mas então a gente vê a vitalidade da biosfera construindo e produzindo florestas e recuperando todos aqueles ambientes a radiação a radiação, por exemplo, a radiação é o passado do nosso planeta a gente não tem propriamente um problema com a radiação mas quando a radiação diminui os seres humanos conseguem se manter de um certo modo e um certo nível de radiação ela vai produzindo também as alterações genéticas e alterações que a gente foi se organizando e se ajeitando através de um processo de purificação, transformação e adequação então não é propriamente um grande problema o grande apocalipse não vai acontecer mesmo se for um apocalipse nuclear as bundas nucleares são uma grande coisa considerada como os choques de asteroides um asteroide daquilo é o conjunto completo das bundas nucleares do planeta mesmo a contaminação radioativa nós temos no interior do planeta nós temos muita radioatividade então a biosfera ela conviveu com tudo isso tem muita diferença a biosfera segue seres humanos é que são uma flutuação estatística no meio desse processo mas nesse momento os seres humanos eles produzem esse antroposeno produzem essa visão eu já me diria os seres humanos em geral é um tipo de cultura que produz isso não é os seres humanos vocês vão ver dentro dos seres humanos dentro das múltiplas dentro das múltiplas culturas humanas tem culturas mais aptas que não estão produzindo isso não estão produzindo isso então pode ser que bolsões desse tipo também sobreviva mesmo que tenha grandes apocalipses não queria aqui perturbar o pessoal do apocalipse né mas eu acho que não vai dar muito certo é melhor rezar pelo grande asteroide ou esperar pela enfim pela pela alteração do sistema solar que o sol vai absorver então esse é apocalipse budista né esse é garantido seja tudo aquilo que é criado seja o sol esse apocalipse humano ele é pequeno não é grande não é grande não é grande não é grande apocalipse não é grande apocalipse né o sol expandir a coroa solar e abraçar os planetas planos quando o sol virar uma gigante vermelha né mas até agora eu espero que a gente consiga acionar o planeta até alguns foguetes né como um foguetes como um foguetes mas cá vamos também da civilização cósmica nós vamos aparecer em muitos lugares e a praça da vida humana eu estou passeando por dentro das nossas das nossas regiões de apego né que incluem a cultura humana as seres humanos esse é o caminho internalizador de um lugar livre a gente começa a atravessar as regiões aonde nós estamos fixados e esse ponto é o exemplo do caminho internalizador já o caminho o caminho externalizador pega as nossas possibilidades que foram desenhadas pelo que foi construído antes e seguimos construindo naquela mesma direção como se aquilo fosse eterno como se fosse irrevocável como se fosse o destino de tudo né nós humanos como nós somos produzimos uma leitura do cosmos onde o cosmos é regido pelas leis como nós vemos então isso é a visão da ciência também né e isso retira de nós a capacidade de atravessar essas regiões do caminho internalizador então nós estamos presos a isso para o nosso progresso é o caminho externalizador pegar os laços e seguir a visão budista progresso é iluminar toda a rede iluminar toda a rede reconhecer as aparências todas criadas como expressão luminosas da natureza livre da mente reconhecer a diversidade das construções aparentemente contraditórias como um ornamento da natureza livre então essa é a nossa prática eu não considero que eu fiz uma introdução do filme e agora hoje é tarde eu vou começar eu precisava ter essa base para poder falar sobre as quatro novas verdades vocês entendem? se não a gente vai pensar que as quatro novas verdades são apenas as quatro novas verdades é super assim se a gente fala as quatro novas verdades dentro da bolha é uma coisa nós vamos falar as quatro novas verdades fora da bolha é isso então eu criei a bolha e o fora da bolha para poder falar sobre as quatro novas verdades não sei se vai dar tempo até amanhã a gente falar mas nós conseguimos mas nós conseguimos mas o motivo realmente de eu usar essa abordagem é o fato de que a gente precisa superar nesse momento assim coletivamente na sangue nós precisamos superar a gente ouviu muitos ensinamentos a gente precisa superar a fragilidade de ter ouvido ensinamentos e de repente os ensinamentos parecem que eles aparecem e a gente fala que o rabino é isso eu sei que aqui na sangue de São Paulo isso não acontece eu estou transmitindo para os seus lugares é um mistério como é que eu sabia aquilo que eu luto de agora e eu falei como é que é eu vou introduzir as quatro novas verdades como um processo de identicação na qual nós transformamos a rede toda a teia toda de uma teia sólida e de uma teia luminosa e se eu vou ouvir a gente é possível a gente é tudo isso a gente busca o que que eu faço agora a gente é tudo isso a gente vai dar alguns minutos para ela tomar até acontecer e você vai todo esse tempo todo ali você é menina não tá ahhh perda que eu chegue Obrigado. O senhor usou muito, por exemplo, a questão da agulha, do fio. Isso sempre era, às vezes, uma coisa de criança, mas não de pai. E eu, como pai, às vezes, sofro muita aflição nessa transição, assim, de uma identidade ou outra. Então, eu chego em casa, aí tiro a identidade de trabalhador, aí tem vista de pai, aí tem a minha de marido também. Às vezes eu me afogo muito. E a senhora de marido está indo bem, assim? Não, não é, não é. Essa é a terceira, na primeira do trabalho, na segunda do pai, na terceira, no tempo que sobra. Mas estou aqui, muito graças a ela. E a esposa está aqui? Não. Aí eu estou. E aí eu estou falando da questão da agulha. E, às vezes, na minha situação, eu acho que de alguns dos pais, que eu convido também, às vezes o tricô acaba se embolando. E, na pior das vezes, a gente acaba usando a agulha para se cutucar. Então, aí, a gente pega nessa hora. A gente dá uma bronca, assim, meio errada com a criança. E a culpa é a agulha, assim, é a agulha que está aqui, aplicando o próprio dedo. Como é que a gente, dessas transições todas, como é que a gente pode, primeiro, não se cutucar com a agulha e... Eu acho assim, mas, lá, tem sabedoria no qual nós estamos tendo para bolha, né? Sabedoria de bolha, né? E tem a sabedoria transbólica. Então, em qualquer uma das duas, as cinco sabedorias, as cinco perigudas funcionam. Então, por exemplo, nós estamos dentro da bolha. A gente está dentro da bolha. Mesmo que a gente esteja dentro da bolha, nós podemos olhar para as cinco sabedorias. Elas são as cinco sabedorias dentro da bolha. Mas, eu já vivo. Por exemplo, a gente pode olhar a criança dentro do mundo dela. Então, a gente está dentro do nosso mundo de pai, de querer fazer tudo funcionar melhor. Então, a gente usa a sabedoria do espelho. Tenta entender o mundo do outro, como ele está se dando, né? E, assim... E, está certo que a gente pode ter feito práticas e está olhando aquilo de um modo muito amplo, né? Quando a gente olha de um modo muito amplo, de um modo geral, a gente tem menos capacidade de intervir. Porque a gente acha tudo aquilo muito lindo. Tem mozir, olha, uma leve melhora. Que fixação linda. Isso aqui não dura seis meses. Daqui a pouco ele abandona isso e vai fazer outras coisas. Tipo, oh, que maravilhoso, que lindo. Então, isso é interessante. Eu gosto dessa posição, sabe? De olhar aquilo super lindo. Oh, que lindo. Que ilusia horrível. Eu gosto dessas. Então, se a gente consegue algum diálogo com o outro dentro disso, eu acho que isso é uma boa coisa. Mas, eu também acho importante, em alguns momentos, a gente usar uma sabedoria dentro da própria bolha. Porque, afinal, o outro vai ter que ter uma inserçãozinha na bolha, de algum jeito. Então, a gente ajuda ele a interagir com a bolha comum do mundo e exercer papéis ali dentro. Se a gente puder mais a gente falar que aquilo são papéis, que aquilo são construções, porque a pessoa não precisa ficar fixado, olhar em volta e ajudar ele também a entender com a sabedoria do espelho, como que diferentes pessoas veem diferentes coisas. Isso é uma boa coisa. Eu acho que a sabedoria, ela se presta para cada um. A gente também pode adicionar a compreensão do aspecto grosseiro, sutil e secreto. Ou seja, para cada ser, a gente pode olhar assim. Eu acho super importante. Não só os filhos, mas todos. A gente vê cada ser alterando um aspecto grosseiro, fixado para alguma coisa. Essa fixação, ela vem de uma região sutil que a pessoa se vê operando dentro de possibilidades, de referências possíveis. Ela se move daquele ponto. Mas, no entanto, a pessoa tem a liberdade. Ela não faz sempre a mesma coisa. Ela pode fazer outras coisas. E ela faz outras coisas. Então, eu acho isso super interessante. assim, olhar qualquer coisa que a gente olha reconhecendo o aspecto grosseiro, sutil e secreto, aquilo tem uma grande profundidade. Eu também gosto de ver como que há um equilíbrio natural do mundo ao redor com relação às ações que as crianças possam fazer. Então, o mundo eu acho importante olhar isso, assim, porque o nosso movimento, ele está pautado pela rede. É uma rede inteligente. Eu até vou explicar, assim, por exemplo, nesse momento, nós estamos dentro de um ambiente aqui no Brasil que tentou negar toda a questão ambiental. Agora, curioso, por mais agressivo que possa ser, mais rígido que possa ser, hoje, nós estamos vendo um recuo muito rápido a partir de uma rede internacional. As ONGs reclamaram, os outros governos reclamaram, todo mundo começou a estar enxugado. E surge uma nuvem escura em São Paulo, surge fotografias de vários tipos. Daí a NASA publica, mostra coisas e mostra coisas. A NASA diz, não, a NASA são esquerdopatas. Aí, a gente diz, você não vai a mais de um tanto. Então, a pessoa se choca aqui, se choca ali, se choca aqui. Daqui a pouco, está todo mundo dentro de um discurso ecologista. Não, nós estamos fazendo isso. Nós somos protetores do Brasil. Todo mundo virou ecologista. Mas virou ecologista não por força de suas próprias convicções, mas pelo fato que nós não estamos sozinhos, nós estamos em rede. Nós não conseguimos sair para qualquer comportamento. Não funciona. Aí, as pessoas vão ver um negócio e dizem, não, nós somos corrigidos, nós somos corrigidos. Nós não, nós estamos protegidos do Rio, estamos protegidos do Rio. Está certo? Eu fui lá, isso foi isso, mas agora eu não mudei. O que você vai fazer? Eu tenho alguns que dizem, certo? Eu vou fazer isso mais mal que está. Isso não dá. A gente não faz mais. Isso não dá. Aí vem os chineses aqui, que já destruíram tudo o problema. Dizem, olha, estava horrível, a cidade chinesa estava horrível. Aí as pessoas vão ver, essas pessoas se levantaram e começaram a protestar, fazer o protesto e o gol dentro da China. E o governo montou totalmente. Eles tiveram uma asfacção. Eles se deram conta que há muito tempo. Então eles pensaram, quanto antes eu pular para isso, mais rápido eu começo a vender a tecnologia das análises. É simples. Agora eles ficaram aqui, aqui em São Paulo, no Brasil mesmo, que é esse ponto para o negócio com o representante principal tipo de compras da China. E eu vim no estado de São Paulo dizendo, eu tive o chineses que eu consigo rachando o fim. Ele precisou doze vezes a palavra sustentabilidade. Eles não vão comprar, nós queremos aumentar o Brasil, mas nós queremos a rastreadibilidade para os professores. Eu vou repetir isso. Vocês podem entrar lá no meu... Não, não está vendo? Não. Eu vou entrar lá. Ah, não. Eu acho isso, assim, uma grande economia ganhando dinheiro se expandiu como um império. Só que eles passaram para o outro lado e estão correndo. Sabe o que eles estão fazendo por verdade? Tecnologia na área de sustentabilidade. Claro. É óbvio. é óbvio. Não vai acontecer 3G. Eles quer oferecer minas da salária lá no sul, assim, por assim, você quer ir na chão, nós temos toda a tecnologia para o Dinantique Parágrafo. Não tem a produção. Se você quer, você não vai ter o nosso tempo. Só que os produtos na Dinantique Parágrafo não vai comprar. A gente tem uma coisa suja para você, né? e eles fazem qualquer negócio. Mesmo suja. Mas nesse momento eles estão em ter a ambição da tecnologia. A gente olha energia solar, mas não tem. Os europeus tiveram que fazer um acordo com a gente, para a gente deixar uma permissão no enchimento, só deixar o produto para eles não ficarem falando em casa. Não tem. Então, os marios têm mais de um bilhão de sustentabilidade. Quais países dentro deles? Não tem na casa, você fica lá. e eles entraram mesmo. Eles estão, não, 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 mas já não mostrou a postagem da América de Feito Lens. Você pode entrar no China News, você não vê. Eles estavam na província de Yunnan e eles decidiram construir um estado, uma região. Eles transformaram um estado num laboratório de uma civilização sustentável. Eles decidiram fazer um laboratório porque é muito melhor tomar uma região como essa, transformar um laboratório de um laboratório de uma civilização sustentável do que tentar estabelecer a civilização em marcha. Faz sentido que eu estou dizendo. Os americanos vão ver tecnologia para colônias da Marte mais adiante. E os chineses com esse tipo de escala estão trocando as leis que regem a região. Estão trocando todas as coisas que são entraves para uma civilização sustentável. que são E os que não vão vender tecnologia, não vão vender não vão vender expertise de legislação de organização social, não vão destruir isso. Então a gente podia acordar, construir o Brasil com uma hora de uma situação sustentável. Podia fazer isso com a igreja para os chineses. Geralmente tudo limpo. Vamos pressionar. Vai, irmão Santos, só querendo soluções limpas e socialmente sustentáveis. É simples. Vocês que são alemães, inteligentes, americanos, resolvam o problema. A gente não quer. Não quer. Eu vou dizer, quando a gente vai falar, quanto demais vai levar para as pessoas? Eu estou começando nos Estados Unidos. Vamos levar as estações por... Eu vou dizer, por que você faz isso? Muito obrigado. Obrigado.